Música Papai do céu, obrigado por mais um dia Hoje eu fui na igreja com meu pai, minha mãe, com meu irmão e foi muito bom Mas quando a gente voltou pra casa, eu vi uma família que morava na rua E eles estavam pedindo comida E eu fiquei triste, mas meu irmão falou que nem sempre foi assim Que quando ele era pequeno, as pessoas viviam muito melhor Porque tinha um presidente que cuidava da gente Que dava casa, comida, livro e vacina Que as crianças tinham saúde, podiam brincar e estudar Minha mãe até perguntou o que eu vou querer de dia das crianças Eu ia pedir aquele jogo que eu gosto Mas depois que eu falei com meu irmão, sabe o que eu quero de verdade? Eu quero que Lula seja presidente de novo Isso sim que é seu presentão pra todas as crianças Amém Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do nosso Brasil Dia de todas as crianças Dia de falar de futuro Dia de falar de família E defender de verdade a família brasileira É garantir educação, saúde, comida na mesa, salário digno, emprego e felicidade O Lula é o candidato ideal pra cuidar da nossa família Na educação, na saúde A vacinação da criança, a criança na escola Dignidade, respeito É o presidente que se importa com o povo brasileiro Já com Bolsonaro é o contrário Cortou verbas da educação, da saúde, da merenda das crianças, do combate à violência contra as mulheres Cortou verba até do tratamento do câncer Bolsonaro fala muito, mente muito Mas na prática não cuida das famílias E ele mostrou sua face mais perversa durante a pandemia A covid nunca foi uma gripezinha Eu vi amigos morrerem de covid Eu vi pais, tios que perderam seus filhos pra covid Quando a vacina poderia ter sido comprada Eu vi amigos desesperados no hospital O descaso pela vida O descaso com a pandemia Mostra com muita clareza O descaso de Bolsonaro pela vida 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas Se Bolsonaro não tivesse atrasado a vacina por três meses Que tipo de presidente atrasa a compra de vacina no meio de uma pandemia? Bolsonaro não cuida das famílias brasileiras É duro você ir no hospital e ver seu irmão falecendo E você chegar na televisão e ver um presidente destenhar da situação Eu não queria que ele fosse couveiro Eu queria que ele tratasse a situação com serenidade e com o respeito que ela merecia Governo cruel É um governo que não se preocupa com as crianças Não se preocupa com a juventude Não se preocupa com as mulheres E o Estado que está aqui hoje não cuida do povo Eu vou cuidar desse país Para que esse país possa voltar a ser feliz O povo possa voltar a ter cidadania A trabalhar, comer, ter acesso ao lazer, à cultura E poder viajar É tudo o que nós queremos Nós queremos paz Nós queremos livros Nós não queremos armas Nós queremos cultura Não queremos ignorância Por isso eu estou muito otimista E eu me sinto um menino de trinta anos de idade Propostas do Lula para cuidar da saúde das famílias Lula vai recuperar o Plano Nacional de Vacinação Para controlar o avanço de doenças e proteger nossas crianças Lula vai implantar o mutirão do SUS para zerar as filas de consultas, exames e cirurgias que aumentaram após a pandemia Com o programa Médicos Especialistas, Lula vai acelerar o atendimento pelo SUS em todo o Brasil Lula vai garantir exames preventivos para as mulheres e tratamento imediato do câncer de mama e cola do útero Pela esperança, pelo Brasil Agora é Lula! 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 Bom dia! Lula! Todo mundo está na escola? Sim! O meu maior sonho Lula! O meu maior sonho é ver você crescer, é ver você estudar Você vai continuar chegando às pessoas? Vamos! É pra isso que a gente precisa governar o país Pra melhorar a vida do povo brasileiro Porque você vai viver de todo mundo Que nenhuma criança se passa em fome Que não houvesse mais doenças e todas as crianças tenham saúde De escola para todos Do pequenininho até o grandão Casa para todos, pra ninguém ter que morar na rua Um presidente é o melhor pro Brasil que cuide da gente E do meu pai e da minha mãe também As crianças são o futuro do nosso país E até elas já sabem bem o que é melhor para o nosso futuro Agora é Lula presidente Stay tuned E aí E aí E aí E aí